E aí galera que voa, bem-vindos a mais um episódio do canal da QVista aqui no YouTube. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que rola muito no meu círculo social e até aqui mesmo no canal, que é indicação de drones baratos para quem quer fazer fotografia. Porque muitas vezes a pessoa está começando no mercado de fotografia e ela não quer gastar uns dois mil reais para comprar um Spark para fazer suas fotos. Ela quer começar com um modelo mais barato só para aprender a pilotar para depois, à medida que for evoluindo, aí sim ir partindo para esses modelos mais caros. Então, no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês o drone mais barato do mundo e que é capaz de fotografar e de filmar. E antes de começar o episódio, eu queria deixar um recado rápido aqui para a galera do Rio de Janeiro. No final do mês de abril, nos dias 27 e 28, vai estar rolando mais uma edição do meu curso de operação de drones aqui no Ateliê da Imagem, que é uma escola tradicional de fotografia que fica no bairro da Urca, aqui no Rio de Janeiro. O curso apresenta toda a parte teórica, prática e legal para quem quer usar drones aqui no Brasil. E o mais interessante é que você não precisa ter drone para fazer o curso. Você pode fazer o curso com o drone da escola e, a partir de lá, você decide qual é o drone mais apropriado para as suas pretensões pessoais. Então, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Quem estiver interessado, é só clicar lá, ligar para o telefone e pegar maiores informações. Agora, voltando ao episódio, eu tenho que dar um disclaimer aqui antes de começar. Por quê? É claro que existem drones mais baratos do que esse que eu vou apresentar, só que eles não possuem câmeras. Ou então, eles possuem uma câmera que faz o FPV, que você consegue ver a imagem de voo em tempo real, mas que você não consegue gravar as fotos nem filmes. Então, eu adotei como critério para fazer essa pesquisa modelos de drone que sejam capazes de fotografar e de filmar durante o voo, porque eu acho que uma experiência completa de voo está em não somente você voar o drone, como você registrar isso e compartilhar na sua rede social depois. E sem mais delongas, eu apresento para você o drone DHD D5 de hélices dobráveis que custa incríveis 20 dólares. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está em 2019. E esse drone foi lançado em 2017, final de 2017. Então, ele não é um drone novo, mas mesmo assim, durante todo esse período, ainda não foi lançado um drone mais barato que faça fotografia e filmagem. Vou apresentar agora os detalhes técnicos do drone para vocês. Ele pesa 76 gramas, então ele está abaixo do limite de 250 gramas, que é o limite mínimo da legislação brasileira. Então, ele não está sujeito às regras da legislação brasileira de drones. Ele não vem com controle, também por esse preço é impossível eles conseguirem entregar um drone em um controle. Então, ele vem sem controle e você vai pilotar pelo celular. O tempo máximo de bateria é de 7 a 8 minutos. E a distância máxima de voo que você consegue chegar é de 30 a 40 metros de distância, o que já é coisa pra caramba para esse modelo de drone. A câmera do drone, ela fotografa em 0.3 megapixels e ela filma em até 480p. Tanto a filmagem quanto a fotografia, tudo isso é controlado pelo mesmo aplicativo de voo que você usa para pilotar o drone. Além disso, a câmera dele não é fixa. Você consegue ajustar manualmente, verticalmente, a câmera antes de decolar o drone de acordo com o tipo de voo que você vai fazer. Ele ainda possui outras funções interessantes de voo, como o estabilizador de altitude, que é muito importante para esse tipo de drone. Ou seja, ele vai conseguir manter a altitude e ele só vai ficar deslizando para um lado e para o outro e você tem que corrigir com o stick da direita. Ele também tem um botão para fazer autodecolagem, tem outro botão para fazer autoaterrissagem. Ele é capaz de fazer giros 360, como todos os drones dessa faixa de preço são. Além disso, ele tem o modo de fogo headless, onde não importa para onde o drone esteja apontado, ele vai fixar os seus comandos da mão direita, direita, esquerda, frente e trás. E o modo de waypoints, que é um modo que você desenha na tela uma trajetória e o drone atende isso. Eu acho isso zero confiável, mas de qualquer forma é um modo que o drone apresenta para quem quiser usar. E um ponto de atenção é que esse drone é altamente recomendado para uso indoor. Situações outdoor só se não tiver nenhum vento, senão você vai perder o seu drone de bobeira. Mas pelo menos o prejuízo não vai ser tão grande, porque são só 20 dólares. Na minha opinião, ele é um drone completamente limitado, mas ele tem esse público específico dele e o chamariz de ser o drone mais barato do mundo que você vai conseguir fotografar e filmar. Sinceramente, eu só recomendo esse drone para quem realmente não quer gastar quase nada com o drone, porque se você botar um pouquinho mais e conseguir chegar na casa dos 100 dólares, você já pega o DJI Telo, que é muito mais produto que o DHD D5, mas que também tem suas limitações quando comparado aos principais modelos da DJI. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do modelo mais barato de drone do mundo. Quem por acaso assina o canal e tem esse modelo, deixa aqui um comentário dizendo o que acha dele. E para quem está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que a gente publica semanalmente um vídeo novo sobre o mercado de drones. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho